Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Lucas Mieter e estou começando com um novo quadro aqui do canal, barra, retornando com um quadro antigo, porque eu já fiz ele uma vez, lá no começo desse ano de 2019, com a Dana, que é a estagiária aqui do canal, né Dana? Que inclusive já estamos conversando uma possível efetivação. Ela é inscrita aqui no canal há muito, muito tempo e no ano passado ela veio pra cá, pra Comic Con, pra São Paulo, ela é de Belém. Veio pra cá, a gente aproveitou a oportunidade pra passar muito tempo junto, conversar e também pra gravar vídeos aqui pro canal, a gente gravou um quadro chamado Indicando Séries, que eu queria ter continuado na época, mas por alguns motivos eu não continuei e estou retornando com ele agora. Como funciona? Todos os meses eu vou tentar transformar esse quadro em um quadro semanal, todos os meses eu vou fazer um quadro aqui do Indicando Séries, onde eu vou indicar duas séries pra vocês. Mais especificamente, eu vou indicar uma e outra vai ser indicada pelo grupo de apoiadores que o canal tem. Pra quem não sabe como é que funciona, aqui no canal a gente tem um grupo de apoiadores, de algumas pessoas que ajudam financeiramente com pouquinha coisa, dois, cinco reais, coisas que eles podem ajudar todos os meses, que é uma forma de apoio ao canal, né? Eles são os apoiadores e eles fazem isso através do site apoia.se barra minha vida é uma série, apoia.se barra minha vida é uma série. E como recompensa, todos eles participam de um grupo fechado que a gente tem no WhatsApp, que a gente conversa muito, troca muita ideia. Através desse grupo, eles, cada um deles me indica uma série e dentre a deles ali eu sorteio uma e assisto os cinco primeiros episódios e eu indico uma pra eles também, pra que eles assistam os cinco primeiros episódios. Aí eu trago os nossos resumos aqui pra vocês, ou seja, vocês que estão assistindo aqui o canal vão receber duas indicações e a gente vai falar mais ou menos como é que funciona essa série e o que a gente acha dela pra talvez tentar te convencer. Então, se você é daqueles que de vez em quando tá procurando uma série nova pra assistir, esse quadro foi feito pra você. Mas enquanto isso, se as séries daqui hoje não te agradarem, tem outras playlists aqui no canal que eu vou deixar aqui no card, que é o Vai Que Eu Gosto, que todos os meses tem de dois a três vídeos lá, só que lá eu só assisto o primeiro episódio de séries que as pessoas do canal me indicam. E tem também o quadro de primeiras impressões, que assim que uma série estreia eu assisto os primeiros episódios ali e falo as minhas primeiras impressões das séries, o link da playlist também que tá aqui no card. Só que esse é uma indicação direta, são indicações que a gente vai fazer pra vocês. E esse quadro também, como eu disse, eu fiz com a Dana, a gente indicou How To Get Away With Murder, que eu indiquei pra ela, ela falou o que que ela achou. E ela me indicou Merli, que é uma série muito sensacional também, que está disponível na Netflix. A gente falou dessas duas séries, eu vou deixar também o link aqui no card, caso você queira ver o primeiro vídeo desse quadro. Esse aqui é o segundo. E dessa vez as indicações são Dr. Who, que foi a indicação dos apoiadores, e Person of Interest, que é a minha indicação. Eu vou começar falando sobre Dr. Who, que foi a indicação dos apoiadores, vou explicar como que funciona essa série, do que que ela se trata, falar o que que eu achei, e ler algumas coisas que eles me mandaram também, sobre o que que eles acham dessa série. Originalmente, Dr. Who era da década de 60, ela rolou de 1963 até 1989, teve um final, só que aí decidiram dar um reboot, um revival pra essa série, em 2005, e ela tá rolando até hoje, se eu não me engano, está na 12ª temporada. E a gente vai falar dessa segunda versão, que iniciou em 2005, eu assisti os 5 primeiros episódios. Do que que ela se trata? O personagem principal é o Doutor. O que que é esse Doutor? Ele é o nome dele, tá? Não que ele é um médico. O nome dele é Doutor. Ele é um ser de um outro planeta, porque essa série se trata, basicamente, de viagem no tempo e alienígenas, seres de outros planetas, do universo inteiro. E esse Doutor, ele tem essa habilidade de viajar no tempo e no espaço. O que que isso significa? Que ele pode ir pro passado, pro presente e pro futuro, pode ir pra qualquer lugar da Terra, e qualquer lugar de qualquer outro planeta do universo. Instantaneamente, óbvio, usando a máquina do tempo dele, que ele chama de TARDIS, que na verdade é uma nave espacial, só que ela pode viajar no tempo e no espaço. E pelo que eu soube, essa TARDIS, essa nave espacial, ela pode se camuflar em qualquer forma, de qualquer tempo. Tipo, foi muito pro passado, vai se camuflar de árvore, não sei. Tô dando um exemplo bem besta aqui, mas só pra você entender, pras pessoas não olharem e falarem, nossa, é uma nave espacial. Só que ela teve um problema, lá na década de 50, se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando merda, mas foi isso que eu me lembro, pelo menos. Ela teve um problema, e quando ela se disfarçou de uma cabine telefônica, ela acabou ficando travada. Então, daí pra frente, ela sempre ficou usando esse formato de cabine telefônica de 1950. E aí, logo no primeiro episódio, o doutor, ele conhece uma terráquea chamada Rose, que ele gosta muito de viajar aqui pela Terra, não sei se ele tem um carinho pelo nosso planeta, não sei, mas ele gosta bastante de viajar por aqui, no passado, presente e futuro, daqui do nosso planeta, e ele conhece a Rose. E ele acaba salvando ela de uns apuros que ela tava passando, e começa a gostar tanto da companhia dela, que chama ela pra participar dessas viagens no tempo com ele, e ela aceita, e aí começa uma jornada eles dois. Então, só nesses cinco primeiros episódios, ali no primeiro, rola, se eu não me engano, ali por 2005 mesmo, o segundo, eles vão cinco bilhões de anos pra frente, que é quando o planeta vai ser engolido pelo Sol, que o Sol vai explodir, é uma estrela, toda estrela explode e tal, daqui cinco bilhões de anos. Então, eles chegam naquela época, só que os terráqueos já foram pra outros planetas, já tem toda uma tecnologia, então a Terra tá vazia, vai ser engolida pelo Sol, e meio que se torna um evento, sabe? As pessoas vão lá em outro planeta próximo, ali um satélite, pra poder assistir esse acontecimento. Aí depois eles vão pro passado também, tem alguns negócios espírito, um negócio meio sobrenatural, e eles tentam voltar pro presente também, ali perto de 2005, só que eles acabam errando a data, tem uns alienígenas invadindo a Terra, enfim, tem bastante coisa acontecendo nesses cinco primeiros episódios. O que que eu achei? O que que eu posso falar pra vocês dessa série? Eu achei bem legal, porque eu gosto dessas coisas de viagem no tempo e tudo mais, eu acho muito louco, e não tanto pelas viagens pro futuro, por exemplo, porque é sempre um futuro distópico, é sempre um caos, onde deu tudo errado, o planeta tá uma bosta, e eu sei que a gente tá caminhando pra lá, do jeito que a gente tá hoje em dia, só que eu gosto de ver coisas otimistas, eu gosto de tentar imaginar pelo menos que a humanidade deu certo, que a humanidade conseguiu se redimir com o planeta, que as coisas funcionaram, e sempre, sempre, parece que é uma regra que o futuro deu merda, é sempre tratar dessa forma, eu já tô meio que cansado, só que eu gosto das viagens do tempo no passado, porque eles acabam visitando eventos históricos, ou pessoas históricas, sabe, e eu acho isso muito foda, a forma como tudo isso é retratado, usar figurino, a ambientação, o cenário, músicas, todas essas coisas, eu acho muito louco ver na tela, quando eles fazem essas viagens pro passado, não só em Doctor Who, mas em qualquer série que trata desse tema, e aqui não foi diferente, teve umas viagens pro passado, eu achei bem legal, e só pra dar um exemplo, o que acontece no Doctor Who, não é nesse primeiro episódio, eu não sei que temporada que é, mas eu já vi essa cena, eu achei muito emocionante, só pra dar um exemplo bem legal pra vocês, teve um episódio que o Doctor, ele voltou pro passado na época do Van Gogh, quem é Van Gogh? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já estudou ele na escola, ele era um pintor muito famoso, tem obras dele muito famosas hoje em dia, só que na época que ele fazia tudo isso, fazia esses trabalhos, ele não era reconhecido, tanto que ele morreu pobre, porque ele era tido como um cara qualquer, as obras dele não eram valorizadas, então ele nunca viu o sucesso que ele fez, e o que o Doctor fez? Trouxe ele lá do passado pro presente, em uma exposição de obras só dele, pra que ele pudesse ver as pessoas contemplando as obras que ele fez, contemplando o quanto ele era foda, sabe? Ele ver todo o sucesso que de fato ele fez, foi emocionante essa cena, cara, foi demais, eu achei muito louco eles terem feito isso na série, quem dera se isso tivesse acontecido na vida real, tomara que tenha, vai que tem, viaja no tempo, vai que alguém realmente fez isso, teria sido muito louco, porque coitado do Van Gogh, fez um puta de um trabalho foda, e não conseguiu ver o sucesso que ele fez, então é só um dos exemplos, sabe? O Van Gogh, tem várias outras pessoas históricas que eles acabam visitando também, e inclusive tem uma curiosidade bem legal sobre essa série também, eu não sei exatamente o que acontece, mas de tempos em tempos, o protagonista é alterado, é trocado por um outro ator, só que ele continua sendo o mesmo personagem, ele continua sendo o Doctor, só que um outro ator vem interpretar ele, por quê? Eu não sei exatamente o que acontece, sei que ele meio que se regenera, e muda a aparência dele, só que ele não muda só a aparência, ele muda a personalidade também, isso é bom e é ruim, por quê? Quando tem essa troca, o novo ator que chega para interpretar o Doctor, ele não tem a obrigação de imitar o anterior, então ele não precisa ter a mesma personalidade, os mesmos jeitos, o mesmo sotaque, ele não precisa ter nada disso, ele pode fazer o Doctor do jeito que ele achar melhor, utilizando apenas as memórias dos Doctors anteriores, só isso, e é uma coisa boa. Por outro lado, se você se apega ao Doctor e troca, aí fica meio chato, eu acho que perde, sabe? A originalidade do personagem, acaba parecendo uma outra série, ou um parente do Doctor, ou uma outra pessoa, quando você muda a aparência e a personalidade. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, mas é algo que acontece de tempos em tempos. Às vezes é de uma temporada para outra, tem Doctor que só dura uma temporada, tem uns que dura três. Hoje em dia, o Doctor, na verdade, é a Doctor, está no corpo de uma mulher. E pelo que eu soube, tem feito isso muito bem, está fazendo bastante sucesso. Mas algo que me incomodou em Doctor Who, que eu preciso falar, é óbvio, né? Nem tudo são flores, duas coisas. Primeiro, que é compreensível, tá? Não é necessariamente uma coisa que estraga a série, mas são os efeitos especiais mais utilizados, porque tem Viagem no Templo, tem Alienígena, tem todas essas coisas. E os efeitos especiais, gente? É muito fraquinho. Eu entendo, ok, 2005, as coisas não eram, né, a glória que é hoje em dia dos efeitos especiais. Porém, eu conheço séries de 2005 que tem efeitos melhores. E vou mais longe, eu já assisti séries no Vai Que Eu Gosto, indicado pelo público, séries espaciais também, que tem mais ou menos o mesmo tema, tipo de 1980, 1990, e tem os mesmos efeitos de Doctor Who em 2005. Então assim, em 2005, eles estão utilizando efeitos da década de 80 e 90. Mas, como eu disse pra vocês, não estraga a série e é compreensível, por quê? Provavelmente, eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo o Revival de uma série da década que terminou quase na década de 90, então eles precisavam, sabe, ir com calma. Vamos fazer, vamos focar na história primeiro? Se der certo, a gente investe, gasta mais dinheiro pra fazer os efeitos especiais? Vamos. Então eles foram, sabe, com cuidado, porque se eles investem demais e são os efeitos especiais muito foda e acabam deixando a história de lado, provavelmente a série floparia e seria cancelada com duas, três temporadas no máximo. Então eles focaram na história que é muito boa e deixaram os efeitos especiais pra ir melhorando aos pouquinhos que eu soube que acontece. Conforme as temporadas vão passando, os efeitos vão melhorando e vai ficando cada vez mais elegante, as coisas vão ficando melhores pra assistir. Então não é algo que vai estragar a experiência, mas confesso que me incomodou um pouco. E outra coisa que me incomodou, essa me incomodou um pouco mais, eu posso dizer assim, que todas as vezes que eles viajam no tempo, eles encontram um alienígena, algum ataque, alguma coisa que coloca a humanidade em risco, não necessariamente toda a humanidade, mas um grupo de pessoas ali tá correndo risco de vida e o Doctor vai lá e ajuda a salvar essas pessoas. É legal? É. Só que não é algo pré-determinado por ele. Não é, tipo, ele escolhe, ah, em tal ano deu merda, tô vendo aqui no sistema que no ano de 1950 aconteceu um ataque alienígena, vamos lá salvar algumas pessoas? Vamos? Não é assim que acontece. Ele conversa com a Rose, e aí Rose, você quer ir pra que ano? Ela fala, ah, eu quero ir pra 1920. Aí eu falo, beleza, então vamos. Aí eles colocam lá 1920, vamos pra lá, que lugar de 1920? Eu quero ir pra Austrália em 1920. Eles chegam lá na Austrália e tá acontecendo alguma coisa. E aí eles acabam salvando as pessoas por coincidência, sabe? É meio que obra do acaso. Eles escolhem um ano qualquer e chegam lá e tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, ou todos os anos e todos os lugares do mundo acontece uma merda alienígena, ou ficou muito jogada ao acaso, sabe? Ficou muito aleatório. Ah, a gente vai pra algum lugar e por acaso está acontecendo alguma coisa que precisa da nossa ajuda. Isso pra mim é um pouco preguiçoso. Eles poderiam elaborar uma história um pouquinho melhor. E além disso, também, às vezes eles escolhem um ano e acaba caindo em um ano próximo, não necessariamente no ano exato. Então pode ser que a TARDIS esteja manipulando pra eles caírem em determinado tempo e lugar que tá acontecendo alguma coisa, mas isso ainda vai ser explicado mais pra frente na série, não sei. Mas nesses cinco primeiros episódios, a impressão que eu tive é que as coisas acontecem totalmente ao acaso e por coincidência eles estão lá pra ajudar as pessoas. Isso me incomoda, acaba sendo preguiçoso. diferente, por exemplo, se a gente for comparar com Legends of Tomorrow, que é inevitável fazer essa comparação porque é uma série de heróis que viajam no tempo pra preservar a história. Porque algumas pessoas viajam no tempo pra mudar a história, algum evento histórico que vai mudar toda a linha do tempo da humanidade, então eles voltam no tempo ou vão pro futuro pra impedir que as pessoas mudem alguma coisa que aconteceu. Então eles detectam esses problemas pra poder ir lá impedir, é diferente, isso eu acho muito foda. Agora, Doctor Who ir pra um determinado ano e acontecer isso por coincidência, eu achei um pouco preguiçoso, mas como eu disse, pode ser que isso seja explicado mais pra frente. E agora eu vou ler as opiniões de alguns dos apoiadores que assistiram Doctor Who e eles mandaram um textinho, eu vou falar pra vocês o que eles acham dessa série pra tentar te convencer a assistir. Primeiro eu vou falar aqui do Michelangelo, que ele é muito fã de Doctor Who, inclusive ele gosta muito de séries espaciais que tem esse tema e essa é a décima série preferida dele. E ele conhece muito sobre Doctor Who, então ele fala um pouquinho sobre a série e depois ele vai falar a opinião. Ele fala o seguinte, eu vou ler tá porque o que ele escreveu tá aqui na minha frente, mas vocês vão vendo aqui. Doctor Who é uma série de ficção científica que estreou em 63 e foi até 1989 e teve 26 temporadas. Em 2005 teve um reboot e está sendo produzido até hoje. A premissa da série é o doutor que é um alienígena humanoide benevolente que viaja instantaneamente pra qualquer lugar do universo e pra qualquer tempo. Seu meio de transporte é a tarde, tempo e dimensão relativa no espaço, que deveria se camuflar toda vez que pousasse num planeta. Mas travou na forma de uma cabine telefônica nos anos de 1950. Durante suas aventuras ele usa astúcia pra enfeitar vilões e outras formas de vida monstruosas. E durante a série clássica o atual doutor morreu de forma heróica mais de 10 vezes e quando ele morre ele regenera seu rosto e continua suas aventuras. Em suas aventuras ele se depara com situações distópicas, sociedades distópicas e ele usa astúcia para interferir nessas sociedades e também para salvar seus amigos. O doutor é um amigo dos seres humanos na Terra e ele viaja na sua TARDIS para proteger a Terra das ameaças alienígenas no passado, presente e futuro. Por exemplo, o navio Titanic afundou porque colidiu com um iceberg e esse iceberg foi colocado lá por alienígenas que queriam fazer alguma coisa ruim para o mundo. Já assisti duas temporadas da versão atual e está entre as minhas 10 séries favoritas. Meu gênero favorito de séries é ficção científica espacial que envolve viagem no tempo e outros planetas, naves espaciais, alienígenas e coisas do tipo. Ficção científica em geral e séries que tenham um conteúdo muito fantasioso e viajado muito fora da nossa realidade. Essa é a opinião do Michelangelo sobre essa série e agora eu vou ler outras opiniões. Agora temos também a opinião do Rafa que também é um dos apoiadores aqui do canal e que, mano, é especialista em Doctor Who. Ele assiste há muitos anos, inclusive ele que me indicou a primeira vez que assistiu o primeiro episódio no quadro do Vai que eu gosto e ele sempre insistia muito para assistir essa série porque ele ama, então é a palavra de um fã da série que eu vou falar para vocês agora. Nesses primeiros cinco episódios vemos como a série funciona. O Doctor sempre viaja pelo tempo e espaço com um ou mais companheiros, inicialmente só com a Rose Tile. Normalmente ele visita lugares importantes, mas às vezes às tardes o leva para locais ou datas diferentes, sempre para um lugar onde alguém está precisando de ajuda. Só nesses primeiros episódios ele já salvou vários humanos por serem mortos por altons, androides de plásticos controlados pela consciência Nestene, já salvou várias vidas em uma nave, 5 bilhões de anos no futuro de serem mortas por uma expansão do Sol, e conhecemos personagens muito importantes como Cassandra O'Brien ponto Delta 17, Face of Bowie e Harriet Jones que vão aparecer muito durante a série ou são de vital importância no decorrer dos episódios. A série trata muito dos seres sobrenaturais que vemos em histórias como fantasmas, lobisomens, vampiros e outros como aliens e já tivemos um pequeno vislumbre do terceiro episódio sobre isso. Em um certo momento o doutor acaba se enganando em levar o Rose em um ano no futuro, deveriam ser apenas 12 horas. A tarde os levou para essa época por um motivo, uma nave alienígena cai na Terra bem perto da casa da Rose e eles têm que descobrir qual o motivo da queda um acidente que não foi. Conhecemos a família Slytherin eu pensei que era Slytherin do Harry Potter. Habitantes do planeta Hachacoricofalapatórios e ele falou que esse é o nome mesmo. Nesses episódios temos algumas revelações como a idade do autor que ele tem 900 anos já, detalhes bem fracos sobre a Guerra do Tempo e um vislumbre do Bad Wolf, uma frase que aparece periodicamente no decorrer da temporada. muito importante e explicada no final desse arco que acaba no último episódio da temporada. Lembrando que tudo isso é explicado mais no futuro da série. Esse foi o Rafa que assiste muito Doctor Who e temos mais uma opinião também da Janaína. No caso da Janaína, ela também nunca tinha assistido Doctor Who então ela assistiu junto comigo, ela assistiu também para poder falar aqui para vocês o que ela achou desses primeiros episódios. Eu nunca tinha me animado para assistir essa série inglesa, mas como ela foi sorteada tive que ver. É uma série que a princípio causou estranheza, mas depois ela ingrena. Entendo que ela foi feita em 2005 e os efeitos especiais eram os melhores da época, mas me fizeram lembrar de Power Rangers. É, dá para comparar mesmo. De certa forma as histórias me surpreenderam positivamente e eu pretendo continuar assistindo ela. Então essa foi a primeira indicação que eu tinha para vocês, Doctor Who e agora vamos falar da segunda indicação que essa foi minha para eles e que também falo para vocês que é Person of Interest. Essa é uma série mais pé no chão, uma série de ação, uma série meio policial que envolve tudo isso, mas que vão um pouco além também porque tem conspiração do governo, inteligência artificial, várias coisas nessa pegada. O que é Person of Interest? É uma série que teve apenas cinco temporadas infelizmente porque eu gostava muito dela e eu gostava exatamente isso porque ela era uma série pouquíssimo conhecida, mas do que ela se trata exatamente? Ela foi feita pela CBS e tem dois personagens principais, o Harold Finch que é meio que o cérebro da dupla e o John Rizzi que é o músculo, basicamente isso, não que ele seja musculoso, mas é o cara que faz a ação acontecer. E como é que funciona essa dinâmica entre eles dois? Eles são meio que parceiros e o Harold Finch ele é um cara crânio muito inteligente e ele criou uma máquina com inteligência artificial. O que essa máquina faz? Ela monitora, eu não tenho certeza se é os Estados Unidos, mas eu acho que sim, ela monitora todo os Estados Unidos através de câmeras e microfones. E quais são essas câmeras e microfones? Câmeras de segurança, de trânsito, câmera de celular, câmera de notebook, tudo que é câmera que tem acesso à internet é utilizado por essa máquina que ele construiu, essa super máquina para monitorar o rosto das pessoas. E áudio é a mesma coisa, microfones de celular, microfone de notebook, de computador, qualquer tipo de microfone que capte voz de alguém e que esteja conectado à internet está sujeito a ser controlado por essa super máquina que ele fez. Isso foi feito em segredo para o governo, óbvio, porque eles queriam monitorar todo mundo dos Estados Unidos para conseguir prever possíveis ataques terroristas, coisas desse tipo, para conseguir impedir antes que acontecesse. Isso foi feito, se eu não me engano, depois do ataque do 11 de setembro. Tenho quase certeza que tem alguma ligação com isso. E como é que funcionava isso? A máquina monitorava tudo, pegava a palavra-chave, tipo terrorismo, bomba, algumas palavras escolhidas pelo Harold Finch que fez essa máquina e juntava as palavras e colocava em alerta para o pessoal do governo. Falava, ó, essa pessoa aqui está falando umas palavras aí que pode ter uma ligação com o terrorismo. E dava o CPF dessa pessoa. E aí, através desse CPF, o governo vai atrás dessa pessoa e tenta identificar o que está acontecendo para tentar impedir um possível ataque terrorista. O problema é que essa máquina não só pegava esses casos, ela pegava qualquer tipo de crime. Qualquer tipo de crime. Uma pessoa que estivesse planejando o assassinato de uma outra pessoa, ela pegava e mandava também para o governo. Só que o governo começou a olhar e falou, mano, a gente não vai dar conta de tudo isso. Isso aqui é crime pequeno. Isso aqui tem que acontecer. Paciência, né? Vamos focar no terrorismo, nas coisas grandes. Então, todos esses crimes menores que eram identificados pela máquina eram simplesmente descartados. Ou seja, o governo simplesmente ignorou a possibilidade de evitar vários assassinatos, homicídios e crimes por aí. E o Harry Finch, que fez essa máquina, ele começou a ficar com um pouco de peso na consciência. Então, ele começou a pegar esses casos menores para tentar impedir esses pequenos crimes. Só que ele não consegue fazer isso sozinho. Por quê? Ele tem um problema na perna, ele não é um cara que tem uma habilidade com armas, com essas coisas. Então, ele recrutou o John Rizzi, que é um ex-militar e que estava meio que aposentado e tal, e queria, estava procurando um novo propósito na vida. Então, eles identificam esse caso, esse possível crime que vai acontecer e tentam impedir que aconteça. O problema é que, como eu disse para vocês, a máquina pega apenas o número do CPF da pessoa e manda. Ela não passa mais nenhum tipo de informação. Então, o que eles precisam fazer? Pega o número do CPF, identifica a pessoa, pega a localização onde ela mora, vai até lá e começa a monitorar a vida dessa pessoa. Porque ela pode ser a pessoa que está planejando o crime, mas ela também pode ser a pessoa que vai sofrer o crime. Ela pode ser a vítima. Então, eles precisam tomar cuidado para identificar. Não pode sair prendendo porque, às vezes, aquela pessoa é a vítima. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui no celular falando que eu vou matar alguém, eu não falo o meu nome, mas eu falo, eu vou matar tal pessoa. Então, o número identifica que tal pessoa está sofrendo um risco de vida. Ou seja, eles não podem simplesmente chegar segurando a pessoa e prendendo porque ela, na verdade, é a vítima. Não, a pessoa comete o crime. Deu para entender mais ou menos a dinâmica da série? É basicamente assim que funciona. E por que essa é a minha indicação? Primeiro, porque eu gosto muito, óbvio. E na época que eu assistia, e ainda hoje, ela é pouquíssimo conhecida, só que ela é excelente no que ela se propõe a fazer. Ela é meio que uma série policial, investigação, crime, conspiração. Porque chega um certo momento da série que as pessoas tentam clonar essa máquina. Porque imagina você ter uma máquina que sabe, que identifica qualquer pessoa no país. Ela pega a localização, você coloca lá o nome da pessoa, ela busca. O problema dessa máquina que foi construída é que ela não tem um acesso para uma pessoa ir lá e colocar o nome de alguém. Então algumas pessoas tentam comprar essa máquina ou tentam roubar essa máquina para invadir o sistema, para conseguir localizar qualquer pessoa, tanto criminosos quanto associações governamentais, enfim, é uma máquina muito perigosa se cair nas mãos erradas. E outras pessoas tentam fazer uma máquina igual, com o mesmo código, enfim, mano, ela tem uma evolução muito grande. Ela começa desse tipo com casos procedurais, em caso da semana, igual a qualquer série policial que se preze. Tem o caso da semana, eles vão lá e resolvem, só que aos pouquinhos você vai aprofundando a história de cada um dos personagens e vai agregando novos personagens que vão chegando também para começar a ajudar eles e toda a história que vai se passando principalmente por causa dessa super máquina que foi criada, mano. É incrível, tem uma evolução e um final. Excelente. Excelente e por isso que essa é uma indicação para vocês, porque vocês não vão se arrepender se assistiram o começo ao fim. Mas essa é a minha opinião e agora teve dois integrantes dos apoiadores que também assistiram o Personal of Interest e eles vão falar o que eles acharam aqui para vocês. Primeiro, a Janaína de novo que já tinha falado lá de Doctor Who, ela também nunca tinha assistido o Personal of Interest e veio aqui falar para vocês. Confesso que só me empolguei com a série no terceiro episódio, mas achei legal a ideia de como uma máquina pode monitorar toda uma cidade e a partir disso, dois homens podem bolar meios e salvar as pessoas. É uma série de investigação diferente, por baixo dos panos, que me instigou a saber mais e mais sobre o que vai acontecer com os personagens e os seus protegidos. Atores impecáveis nas cenas de ação, sim, realmente são muito boas, e ainda possuem um assunto atual, a espionagem por parte do governo. Pretendo continuar a ver com certeza. Pelo que eu vi, é mais uma obra espetacular do J.J. Abrams, esse cara é um gênio. Sim, esse cara é muito foda e produz obras sensacionais. E temos também a opinião de mais um apoiador que é o Manuel Neto, ele infelizmente só conseguiu assistir um episódio, ele estava meio na correria de trabalho e um monte de coisa, mas através desse primeiro episódio ele vai falar para vocês o que ele achou. Vendo o primeiro episódio até mesmo sem ler a sinopse, cai de paraquedas nesse enredo que achei um tanto confuso e sem bastante explicações. Tudo bem que é só um piloto, mas eu esperava entender mais. Dito isso, a temática da série em si não é algo que me agrada, o que não é culpa do roteiro que tem algumas reviravoltas interessantes, mas que não foram suficientes para me querer fazer além desse episódio. Achei o Tom sempre sério demais, uma trama bem próxima da realidade, relacionando uma investigação bem elaborada, algo que não procuro nas coisas que vejo, pois o fantasioso e surreal sempre me atrai mais. Quanto aos personagens, dá para perceber que serão bem mais explorados ao longo da história, mas não teve nenhum momento marcante para que eu quisesse saber mais da história deles. Enfim, foi muito legal saber que o Luke sofre com tanta coisa que nós, inscritos, indicamos para ele e ter que julgar apenas por um episódio é um trabalho realmente difícil. Essa foi a opinião do Manuel Neto, que é um dos avoiadores também do canal. E sim, é muito difícil julgar uma série com apenas um episódio. Mas é basicamente isso, essas coisas que você acabou criticando, Manuel, nesse primeiro episódio, é isso, cara. A série, ela realmente é bem pé no chão e trata de um assunto muito real e próximo do que a gente vive hoje, que é a espionagem do governo, coisas desse tipo. Só que algumas pessoas estão tentando usar isso para o bem, diferente de outras pessoas que tentam usar isso para o mal. Então realmente é para quem gosta de uma série policial, de uma ação, de uma investigação, de um mistério mais relacionado a coisas pé no chão. E se você não é do tipo que gosta dessas séries, assim, desse tema, realmente não é uma série que você vai curtir. Mas se você procura por novas séries policiais, novas séries de ação que tem histórias interessantes e uma evolução muito grande, Person of Interest é a indicação que eu falo para vocês agora. Então essas são as duas indicações desse mês de julho. Voltarei com mais um vídeo desse quadro no mês que vem com mais duas indicações. Se você gostou desse quadro, gostou desse vídeo, gostou dessas indicações, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui, clicando nessa boneca caso você ainda não seja inscrito. E me conta nos comentários se você já assistiu alguma dessas duas séries, você recomenda ou não, quais são as suas recomendações para a gente também, deixa nos comentários. E se você quiser, estiver procurando outras séries também, tem a playlist aqui, que por enquanto só vai ter dois vídeos indicando séries, mas tem outra playlist aqui embaixo do Vai Que Eu Gosto com várias séries bem legais para você poder conhecer através do primeiro episódio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu!